Olá galera, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, eu sou o .com da Relíquia do Celular E hoje com mais uma raridade para vocês, Nokia 5310 da linha Xperia Para quem não sabe gente, a linha Xperia da Nokia foi a linha que vendeu muitos aparelhos Como o Nokia 5310, o 5610, o Nokia X2, o X2 Slide, enfim Era um aparelho na época que vendeu muito deles, devido ao seu tamanho O aparelho só tem 10 centímetros por 9 milímetros É muito compacto gente, e muito fino, é um aparelho muito bonito Nós temos aqui na loja, ele todo original, de fábrica, bem conservado E o melhor gente, funcionando o aparelho Vou estar ligando aqui o aparelho para vocês verem Olha, muito bonito, design muito legal O aparelho está ligando Olha que bacana Bem fino né gente, o aparelho de bolso mesmo Muito bacana mesmo Esse aparelho tinha as funções, tem câmera, viva voz, gravador Esse, ele é da linha 2009, lançamento dele 2009 Já vem com a entrada para o cartão de memória E vou estar aqui colocando um setor de áudio para vocês verem Vamos lá no toque E porque ele tinha as quecas laterais né gente Aí você está maleando a música, movimentando Tanto voltando a música Para trás, para frente Pausando Dando play de novo, pelas tetas laterais Viu? Era bem bacana Isso na época era bem interessante né O pessoal gostava de escutar música no aparelho A bateria dele durava bastante Então você colocava o fone E para abraçar a música você não precisava de ir no menu do aparelho Fazia tudo pelas tetas laterais né Então Bem bacana o aparelho Vou botar ele aqui para vocês verem a espessura do aparelho Olha, é bem fino Bem compacto o aparelho Da linha 2009 Esse aparelho chegou no mercado a 800 reais Na época né E foi muito bem vendido né A Nokia É... Despontou né Em vendas com essa linha Express Se eu não me engano foi 7 aparelhos da linha Express E... Teve uma situação de mercado muito boa Tá É... A câmera dele não é uma câmera tão ruim Né É uma câmera bem bacana assim Para a época né gente Né Eu tinha resolução de imagem bem bacana Né No... No vídeo aí vai estar oscilando aí Por causa da câmera tá gente Oscilando o ônibus aqui mas A câmera dele é bem bacana É bem legal Tinha um... O áudio Bem nítido né Não ficava Trincando nem rachando Né A bateria bem durável Né Bem fácil de carregar Bem fácil de estar manuseando o aparelho Então assim Foi um lançamento bem bacana da Nokia né Olha que a Nokia tá até hoje aí É no mercado aí né Embora tenha dado a caída Porque ela fez esse contrato aí com a Microsoft De não ter colocado o Android nos aparelhos dela né Mas... É... Eu costumo falar que a Nokia quando era fabricada lá na Tailândia Os aparelhos dela é top show né Uma tecnologia bem bacana né É... O material do aparelho em cima né A supervisão... Muito rigorosa em cima né Tanto pros componentes internos Quanto pro... Design do aparelho né Era tudo assim... Bem cuidadoso né A Nokia... Os supervisores lá eram bem cuidadosos Então os produtos eram bem bacanas né Agora como tem Nokia que fabrica até na China agora né A Nokia tem uma... Uma parceria lá pra montagem na China Então... As coisas não estão... Ficando tão bacanas como antes Mas... A gente tem aqui... O nosso relíquio aí né Nosso guardados aí né gente Esse daqui... Nós acabamos de... Revisionar porque... Foi vendido né Acabamos de vender ele Vai pra... Com a moça lá em... Lá na Argentina né A gente tem a nossa loja virtual E ela fez a compra Fizemos a revisão E decidi fazer o vídeo Antes dele ir embora Pra estar mostrando pra vocês Né A gente tem outro... Mais dois ou três aqui na loja dele Né Então assim... Se você na época teve o celular desse aí E... Gostar de ter matéria na saudade Tá aí Nokia 5310 Desbloqueado GSM De chip Tá gente O aparelho funciona até hoje Né Tudo direitinho Olha Bem... Conservado Muito bacana Eu adaptei uma película aqui Que na época nem existia isso né Película... A gente colocava nosso aparelho Eu adaptei uma aqui pra ele Botei uma película nele Ficou bem legal Aparelho Em dez centímetros Olha ali na minha mão Né Nove milímetros de espessura Não quer dizer Bem fino mesmo Bem compacto o aparelho Né Bem bacana Então Fique aí com vocês Com mais essa raridade aí Né Do ponto com aqui Da relíquia do celular E mais uma vez Lembrando Se vocês tem algum Aparelho aí Em mente aí Que vocês lembram Que Trouxe né Bons recordações Com você na época Ou até Recurdações ruins Né Né Alguma Costumo dizer Que sempre atrás Do produto desse Né gente Sempre Vem lembranças Né A gente quando depara Com o aparelho Assim antigo A gente lembra De algum momento Da nossa vida Ou momento ruim Ou momento bom Né Então assim Eu decidi estar compartilhando Isso com vocês Aí né Eu creio que não É só eu Que gosto De celular antigo Muita gente aí Né Gosta de De estar revendo Aí os aparelhos Né E a vez a gente se pergunta Será que acha o aparelho Desse ainda A gente tem Ponto com Tem A maioria dos aparelhos Aí gente Tá Então vou estar postando Mais vídeos aí Aos poucos Aí Mostrando que temos Aqui na loja Aqui E espero que vocês Curtindo aí Os nossos vídeos aí Né É bem simples Mas Ao mesmo tempo Com valor inestimável É verdade Então Fiquem aí com mais Essa raridade Ponto com Que a paz do Senhor Jesus Esteja Com todos vocês Tchau tchau E até o próximo vídeo